Matando a saudade das nossas pitangas. Olha aqui. Quer alcançar? Quer que eu te ajude? Oi, amor. Esse você pegou na árvore? Pode comer ela. Sozinha. Ai, que linda. Ai, que linda. Olha. Pode descer. Ei, delícia. Você não quer comer essa? Olha quantas. Olha quantas. Olha quantas. Eu queria agradecer também o pessoal da Jogê, que sabe que eu amo macacão e mandou macacão pra ficar em casa. Olha isso. Olha que lindo, que eu tô mais querendo sair com eles mesmo. Olha aqui. Ai, arrasaram. Obrigada. Olha quem vai estar no canal hoje comigo aqui. Oi, gente. Tudo bom? Essa pessoa incrível que eu tive o maior prazer de conhecer. Eu já admirava e agora admiro muito, muito mais. Você é incrível. Olha, eu fiquei muito feliz mesmo. Vocês vão conhecer a Kelly. Sabe a Kelly, a pessoa, a essência? Então, e ela é muito maravilhosa. Então, ó, arrasta aqui que hoje tem a Kelly Key no meu canal. Nah, então, tá bom. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto